Olá, vamos resolver o Exame Nacional de Físico-Química A, época especial de 2020. Grupo 3, exercício 1. Algumas lanternas produzem luz quando são agitadas. Nessas lanternas, o movimento de vai e vem de um ímã, através de uma bobina inserida num circuito com diúdos emissores de luz, com LEDs, origina uma corrente elétrica. Encontram-se representados esquematicamente a bobina, o ímã e um LED de uma dessas lanternas. Explique o aparecimento de uma corrente elétrica no circuito. Tenho que mostrar como é que vai chegar à corrente elétrica. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Bem, aqui vamos ver que terá de haver um movimento de vai e vem de um ímã através da bobina. Estamos aqui a explicar, porque podia ser também a bobina que atravessava o ímã, mas é aqui o ímã que irá alterar a bobina, deve ser fixa, não é? Porque é um ímã através, aqui derá-se uma bobina fixa, mas será o ímã que irá alterar aqui o campo magnético, que irá atravessar a bobina. Se ficar mais intenso quando chegar aqui a bobina, e isso que irá se afastar, irá causar uma variação de fluxo. Lembrar, aqui nós temos o fluxo, é o campo magnético, a área da bobina e o ângulo aqui. O ângulo será, aqui é da normal da espira, e aqui temos o campo magnético, vamos ver aqui que seria o norte, e o campo magnético sai do norte, e então teríamos aqui um fluxo, ou pelo menos aqui poderíamos ter um fluxo máximo quando vai nesta direção. E ele vai alternando, vai haver uma variação de fluxo ao longo do tempo, e vai produzir uma corrente, uma força eletromotriz, e uma corrente elétrica no circuito. Bem, e o que é que era necessário referir? Vou chamar a atenção para o que foi apresentado nos critérios, para que possam concluir da melhor maneira possível também. Bem, a resposta apresentava três etapas, e poderiam só ter duas, ou só apresentar uma, e vamos tentar perceber o que é que podiam só ter dito, e não ter feito tudo completo, que era fundamentar que ia haver uma corrente elétrica com a existência de um campo magnético variável na região onde se encontra a bobina devido ao movimento do ímã. Mas aqui não está a justificar o aparecimento da corrente. Então, só está a dizer, e também já é importante, já dá uns pontinhos, mas tentem completar sempre com o que é pedido. O campo magnético é variável na região onde se encontra a bobina devido ao movimento do ímã. Também é importante, então, referir, haverá uma variação do fluxo magnético devido à variação do campo magnético. Vou falar aqui, referir o fluxo e a variação do campo magnético. E esta variação do fluxo magnético irá induzir uma força eletromotriz no circuito e o aparecimento de uma corrente elétrica neste circuito. Bem, é importante falar da força eletromotriz e também referir a corrente elétrica, que é o que é pedido. Bem, têm que estar estes pontinhos todos a explicar bem. Tentem o máximo de apresentar três frases que possam chegar a esta conclusão que vocês precisam. Ou duas para chegar à conclusão que precisam. Vamos à pergunta 2. Na pergunta 2, o esboço do gráfico da figura 3 representa o módulo da força eletromotriz induzida numa espira metálica em função do tempo. Qual dos esboços do gráfico pode representar o fluxo magnético que atravessa uma espira delimitada pela espira em função do tempo? Nós estamos a ver aqui se há uma força eletromotriz e aqui é constante significa também que a variação do fluxo vamos ver aqui a variação do fluxo ou o fluxo o primeiro fluxo o fluxo aqui em Weber o fluxo ao longo do tempo ele está a variar assim pode ser assim ou para baixo não interessa o sentido mas ele está de uma forma uniforme até este movimento e depois ele para abruptamente e fica em força eletromotriz de zero significa que aqui seria assim o fluxo não aviva a variação do fluxo e terá de ser assim liso bem, não tenho aqui com este sentido que eu apliquei mas vamos ver aqui tem um aumento do fluxo a seguir aqui o desce de repente e esta variação assim ele tem aqui uma força eletromotriz está certo? vou por aqui representar a força eletromotriz seria assim porque é a variação ao longo do tempo não puse aqui vou expor aqui a expressão é o módulo da variação ao longo do tempo e então se eu tenho aqui uma variação tenho o declive e ela teria um valor mas esta variação também irá causar uma variação ainda muito mais mais rápida eu teria aqui um aumento da força eletromotriz aqui ele aumenta neste então não é este ele está aqui a baixar e vai para zero não será este aqui tenho uma diminuição mas é uma variação do fluxo e a seguir ele tem uma variação mais rápida ainda então tenho aqui uma força eletromotriz que terá um valor de força eletromotriz até mais ou menos este instante e depois tenho uma variação maior tenho aqui um declive ainda maior significa que terá uma força eletromotriz maior e depois então aqui não haveria fluxo força eletromotriz também zero aqui também seria seguir zero aqui em baixo este é estranho porque aqui temos a força eletromotriz tem um valor aqui não há variação então não não poderia ser este e o único eu aqui acabei por desenhar aqui com sentido que é uma variação aqui mas poderia ser o módulo da variação e ele pode estar também a baixar mas isto faz mais sentido eu tenho aqui uma variação e este aqui tem um valor e podemos ver aqui está em módulo e está querendo indicar em vez de ser aqui em baixo negativo que será este valor tem aqui o declive bate tudo certinho e isso aqui quando não há variação aqui a força eletromotriz é zero quando a variação também não quando não existe variação do fluxo então a resposta correta é aqui o B vamos ao exercício 3 o gráfico da figura 4 representa um sinal elétrico recebido num osciloscópio em que a base de tempo foi regulada para então temos o tempo a base de tempo é nesta parte aqui será os 0,5 milissegundos e o amplificador vertical eles estão a ajudar também vertical 0,2 volts por divisão a frequência do sinal então eu tenho aqui tempo para calcular a frequência vou tentar ver aqui quanto é que é de um pico ao outro tem uma divisão vou pôr aqui isto não será a frequência será período porque está em tempo vou pôr aqui milissegundos mas então será está uma divisão período duas divisões três, quatro divisões se cada divisão é 0,5 milissegundos então eu tenho aqui posso fazer 4 vezes 0,5 dá 2 milissegundos 2 vezes 10 elevado a menos 3 primeiro vou pôr aqui 2 milissegundos 2 vezes 10 elevado a menos 3 segundos vou pôr um melhorzinho 10 elevado a menos 3 segundos e agora a frequência bem posso pôr aqui a frequência é o inverso do período e tem 1 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 3 e dá 1 sobre 2 esp menos 3 e dá 500 e aparece aqui em kilohertz então será 0,500 kilohertz vou pôr aqui então é 500 hertz que é igual a 0,500 kHz então tem aqui pode ser o A ou o B estes já estão errados amplitude amplitude do sinal amplitude do sinal é apenas aqui a altura em relação ao equilíbrio da onda posição de equilíbrio temos estas duas divisões a amplitude é duas divisões e é 2 vezes 0,2 e dá 0,4 voltas e pronto temos aqui a opção correta é a linha A vamos à pergunta 4 considero o circuito esquematizado na figura 5 em que R1 e R2 representam dois condutores ohmicos e o G é um gerador que pode ser considerado ideal um gerador cuja resistência interna pode ser considerada nula então vamos por aqui a expressão do gerador e se a resistência interna é nula então significa que o U será igual à força eletromo 3 quando o K2 está aberto é medida uma corrente elétrica aí no amperímetro ideal se estiver aqui aberto nós temos aqui uma leitura neste amperímetro aqui que será a corrente ok preveja-se a corrente elétrica medida pelo amperímetro aumenta diminui então tenho que indicar se ele aumenta diminui ou se mantém constante quando se fecha o K2 quando fecho aqui o K2 vamos ver o que é que vai acontecer neste circuito mostro como chegou à previsão solicitada então quando K1 no K1 não K2 está aberto vamos ver primeiro esta parte está aberto nós temos apenas um circuito e só com esta resistência isto aqui a corrente não irá passar só terá a resistência 1 e teremos U é igual à resistência 1 vezes a corrente 1 ok tenho aqui o U será o U que está a sair do gerador não não temos aqui dedicação da força eletromo 3 ok esta corrente irá medir será corrente 1 mede o U e a resistência 1 tudo o que está a passar por esta diferença de potencial que está aqui neste e está a medir aqui no gerador agora vamos ver a situação quando o K2 está fechado teremos um circuito em paralelo mas será que vai haver diferença no U que irá medir aqui entre R2 e R1 e R2 ou seja quando o U está em paralelo paralelo o U de 1 é igual a U de 2 e até nesta altura surgiam algumas coisas engraçadas no Discord o Discord o estudo FQ em que havia uma situação que para lembrar que quando está em paralelo ele vai se manter igual ao U então alguém escreveu que seria paralelo e então o U mantém-se constante e quando será em série será série e a corrente será constante bem então aqui temos um paralelo U e teremos o U constante não sei se vai ajudar espero que sim e o U como é constante o U não irá alterar para esta residência teremos na residência U terá será na mesma U então o U aqui para esta residência será igual como também aqui será igual a resistência não mudou é o valor da resistência ela não irá mudar e obrigatoriamente esta corrente irá manter-se também constante ela não se ou mantém-se constante mantém-se estava a ver qual a frase que eles tinham pedido se era igual ou mantém-se constante tentem usar sempre as frases que eles colocam às vezes pedem-se diga-se se anula ou não anula a força resultante e isso indicam que a força do resultante não se altera ou pois muito então pode não ser considerado que não tenha o que foi pedido isso é chato então aqui mantém-se constante e vamos ver eu acho que as dúvidas que têm aparecido até mesmo no Discord quando falamos sobre isto tem a ver com o que é que este amplímetro está a medir este amplímetro estará a medir apenas a corrente que passa para este ramo apenas esta corrente e o U então lembrar o U aqui é igual para os dois temos a residência que era igual ao que eu estava no início então o I tem de ser constante tem de ser igual o U é igual a residência é igual e o I tem de ser igual o que é que mudaria então no gerador porque agora passou para paralelo tem aqui o de diferença tem uma corrente está a passar outra coisa podemos ver é que no gerador terá de sair uma corrente I para este para este ramo e terá de sair uma corrente também aqui vou chamar I2 porque eles não me indicam aqui se esta aqui o U será igual se esta residência 2 é ou não se são iguais se fossem iguais de certeza que a corrente que passa para o I e a corrente que passa para o 2 também terá de ser igual teríamos o U igual a residência é iguais então o I seria igual a única coisa que altera aqui no gerador é que o gerador terá de sair terá de ter mais corrente a corrente que irá sair agora a corrente será I1 mais I2 mas a corrente que passa neste imperímetro continua a ser sempre a corrente que estava no início espero que dê para perceber o que é que poderia alterar aqui era se este gerador não fosse ideal porque é que é importante que ele seja ideal é porque se eu posso escrever o aqui assim se aumentarmos a corrente a corrente vai aumentar irá tirar mais diferença potencial aqui do circuito e o U iria diminuir este sim ao diminuir o U por causa do aumento da corrente que está a passar no circuito iria haver mais energia adecipada no gerador iria baixar a tensão disponibilizada e esta tensão iria diminuir a tensão no circuito então pela tensão baixar nisso que eu vou representar aqui para não fazer confusão se a tensão baixasse se o gerador não fosse ideal a tensão baixava a corrente mantinha-se igual então o U tinha que baixar também ok o que é que é preciso indicar aqui que eu fui falando mas não escrevi nada então aqui diz o que é necessário referir só para aprendermos a dizer as respostas completas então referir que a diferença de potencial nos terminais do gerador é independente da corrente ela não vai depender da corrente porque é um gerador aqui ideal sendo igual a diferença de potencial nos terminais do R1 quer com ele fechado aberto ou fechado então isto é importante dizer que o U em paralelo será igual para os dois e prever que a corrente elétrica medida pelo amperímetro se mantenha constante quando se fecha o interruptor K2 seria aqui a resposta completa indicar que o U mantém-se constante e que seja o K fechado ou K aberto então teríamos a mesma tensão e a corrente neste ramo seria igual não é preciso explicar que aqui terá de sair então maior só tentei explicar para que percebessem que alteração aqui houver no circuito espero que tenham percebido não se esqueçam de subscrever o canal para receberem mais vídeos passem no estudofq.pt para encontrar outros conteúdos para estudar para o exame passem também no discord do estudofq para ter as vossas dúvidas continuação de bom estudo e boa sorte para o exame estamos juntos o exame